conhecimento dela a respeito da metodologia Prisma. Antes de fazer uma introdução da professora e passar a palavra para ela, gostaria só de lembrá-los que a presença, essa e todas as sessões do SIDIP é dada mediante, e o certificado de participação é dado mediante a correta, o correto preenchimento do questionário de presença. Eu vou copiar agora o caminho para o questionário de presença desta palestra aqui, desta sessão, vou colar aqui no chat desta sala, e lá no Facebook também será colocado, e lembro que é assim, esse questionário ele tem algumas perguntas envolvendo a avaliação do evento, e duas palavras secretas que têm que ser corretamente respondidas. Se elas não forem corretamente respondidas, o certificado de participação não vai ser conferido. Nós já tivemos casos em outras sessões, onde as palavras foram respondidas incorretamente, essas pessoas infelizmente não vão receber o certificado de participação, tá certo? Então, bastante atenção na palavra, eu vou revelar agora a primeira palavra secreta, ao final aqui a gente revela a segunda, tá? Então, um pouco de paciência, assistam, aproveitem, e no final a gente revela a segunda palavra. A primeira palavra é, vou digitar aqui, sistemática. Sistemática é a primeira palavra secreta, digitei também no chat, ela será também escrita no chat do Facebook, mas essa é a primeira palavra, sistemática, tá? Bastante atenção ao responder as duas palavras secretas. Gostaria de apresentar primeiramente a professora, a professora Marinelli tem graduação em enfermagem com habilitação e licenciatura pela PUC do Paraná, é especialista em educação à distância, tem mestrado em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é doutora em enfermagem pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, atualmente é professora associada a três na UFPR, na parte de graduação de informática, na pós-graduação, é, graduação de informática, na pós-graduação em enfermagem também, é mestrado e doutorado, ela tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em fundamentos de enfermagem, tecnologia de enfermagem, pesquisa clínica, revisão sistemática, que é um dos nossos temas agora, educação à distância, educação aberta e práticas com recursos educacionais abertos e cursos massivos abertos online, os MOCs. Professora Marinelli, muito obrigado pela sua disposição, pela participação aqui, a palavra é da senhora. Uma boa noite a todos, é um, agradeço o convite, é, aos organizadores do evento, especialmente a Maria do Carmo, que sempre me prestigia e, é, até comentei com ela que, que essa apresentação, ela acabou dando bastante trabalho, apesar de ser uma temática que eu já atuo, mas qual foi a minha surpresa que, é, todos os documentos do Prisma, eles foram atualizados agora, é, 2020, 2021, então, eu tive aí que, um trabalhinho aí, em poder me preparar para essa apresentação, tendo em vista a, né, atualidade do tema. Então, é, eu estou com bastantes slides, mas eu vou precisar primeiro fazer algumas, algumas, é, alguns esclarecimentos, né, para poder dar sequência ao tema. Então, eu vou colocar como é que eu me preparei, né, para, para trabalhar com, com vocês. A primeira coisa que eu queria, é, esclarecer, é, eu, eu sou pesquisadora na área de pesquisa da, da prática baseada em evidência e trabalho com revisão sistemática. É, o lugar do qual eu falo da revisão sistemática é dentro dos referenciais internacionais de revisão sistemática, que são da Cochrane e do, do Jonah Briggs, que são dois institutos internacionais que trabalham e referenciam revisão sistemática. O Prisma, ele é um, uma ferramenta que tem por objetivo, é, fazer essa, esse relato, né, transparente da revisão sistemática e meta-análise. Então, é uma ferramenta que nos auxilia nisso. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês, como é que, é, né, como que ele se estrutura, quais são os seus elementos. O nosso objetivo, então, hoje é apresentar o Prisma como instrumento importante de pesquisa, detalhar o Prisma S, que foi o que eu elegi para vocês, é, entendendo que ele pode agregar bastante a, a visão multidisciplinar, né, então, ele é um, um, um instrumento que não existia até então, ele, ele é fresquíssimo, saiu do forno esses dias, e ele foi feito com esse intuito, é, multidisciplinar. É, o Prisma em si, ele, ele nasceu voltado para a área da saúde, né, a área da saúde vem trabalhando com prática baseada em evidência e com a revisão sistemática de forma mais contundente, apesar de que, atualmente, nós temos várias áreas de conhecimento também adotando esse referencial. Vou apresentar o fluxograma do Prisma, que também é um fluxograma que pode ser utilizado de forma multidisciplinar, e vou falar também um pouquinho do checklist, que é mais, uma coisa mais rápida, mais superficial. Eu tive que fazer algumas escolhas em função do tempo, em função também do volume de conteúdo que o tema abrange. Então, eu vou fazer alguns conceitos introdutórios, vocês vão ver que eu vou me demorar um pouco neles, mas não perco a esperança, porque eu vou chegar lá, é, e eles são essenciais, né, porque eu entendo que é preciso contextualizar para poder, é, então, me deter ao Prisma propriamente dito. Vou apresentar o Prisma, as extensões do Prisma, o Prisma S, que é o que eu vou me aprofundar um pouco mais com vocês, o fluxograma Prisma, o checklist Prisma, vou passar rapidamente, e aí fecho com algumas considerações finais. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, que estão aqui nessa sala, que é um grupo grande, é, quem conhece o Prisma? Por favor, tem uma enquete aberta, é, quem conhece o Prisma? Já estamos aí com 40 e poucas respostas, 47, 48, o pessoal está vendo aí a enquetezinha rolando, quem está aqui na sala? Apenas 14 que conhecem, de 51 respostas. Então, paramos aí, ó, 50, 51 respostas, é, de, de 66. Então, nós tivemos aí, é, 14 pessoas que sim, 37 que não, tá? Então, isso já me dá uma, uma, uma perspectiva, é, de como eu vou trabalhar com vocês, no sentido de que vocês saiam daqui entendendo um pouquinho o que que é esse Prisma e o que que a gente pode fazer com ele. Bom, então, o que é o Prisma, né? Vocês viram que ele tem uma tradução. Se eu perguntar para vocês, vamos de novo uma enquetezinha rápida. Ele é um método de pesquisa ou uma diretriz? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Então, fica A ou B, né? A, é método de pesquisa, B, diretriz de pesquisa. Vamos lá, 43,67. A diretriz de pesquisa está ganhando. Vamos ver quem dá mais. A diretriz, 34, 15 para método de pesquisa. Vamos ver se vai ter 50 respostas, deixa eu ver quem dá mais. Eu acho que, é, então vamos publicar os resultados. É, tivemos, então, é, 35 pessoas que dizem que é uma diretriz de pesquisa. Então, vamos esclarecer e ver quem está certo e quem está errado, né? Então, o Prisma, né, como a gente já viu a sigla, ela, ela é o repórter, o relato transparente de revisão sistemática e meta-análise, né? Ele está estruturado dentro de um site, então, para vocês verem que o negócio não é tão pequeno quanto parece, então, ele tem toda uma estrutura, então, aqui, quando eu abri essa tela do, do, do Prisma propriamente dito, ele já faz a tradução automática, mas ele é todo inglês, né? Então, o Prisma, ele tem ali vários elementos que compõem, né, e várias ferramentas que fazem parte do Prisma. Então, quando as pessoas eventualmente trabalham com o Prisma, as pessoas às vezes conhecem o fluxograma, que é o mais utilizado, ou, eventualmente, o próprio checklist. Então, vamos esclarecer melhor o que que é esse, esse, esse Prisma. Então, o relatório transparente de revisão sistemática e meta-análise, o Prisma, é um conjunto mínimo de itens com base em evidências para o melhor relato de revisões sistemáticas e meta-análise. Então, quem falou que era uma diretriz de pesquisa acertou, ele, ele não é um método de pesquisa. Então, eu não posso utilizar o Prisma como um referencial teórico. Ele é uma diretriz, ele, ele ajuda as pessoas que trabalham com revisão sistemática e meta-análise a fazer um relato melhor dessa revisão sistemática. Bom, tá, e o que que é revisão sistemática? Então, aí que eu falei para vocês que eu ia precisar me ater primeiro a essas questões conceituais, para poder esclarecer vocês. Então, nós estamos falando de um de um referencial, quando eu mostro aqui o Prisma, eu falei para vocês que o site é todo inglês, né, ela é uma entidade internacional, ele trabalha com o conceito de revisão sistemática internacional. Então, quando a gente vai ver o que é uma revisão sistemática, ele vai me dizer, então, dentro desse referencial internacional de revisão sistemática. Nós vamos encontrar pessoas que definem de forma diferente revisão sistemática? Vão encontrar, sim. Eu vou tentar esclarecer isso durante essa, esse nosso conversa aqui, eu vou tentar esclarecer melhor o que que é aqui nacionalmente quando chamam de revisão sistemática, às vezes não é, vou fazer um esclarecimento mais ao final. Se eu não vou fazer uma revisão sistemática, eu posso usar o Prisma? Vamos lá para mim ver o que que vocês acham. Sim ou não? Se eu não for fazer uma revisão sistemática, eu posso usar o Prisma? Não. Estamos empatados quase, hein? Então, estamos empatados. Está difícil, hein? Está difícil. 24, 27. 24, 27. Quase empatamos. Essa margem aí, ela está dentro da margem de erro. Então, empatamos, né? 25, não. 26, 26, não. E 27, sim. Então, 27, empatou, pronto. Não tem mais margem de erro. Está empatado. Vamos publicar os resultados. Empatou. Empatou mesmo. Prisma. Então, a pergunta, ela é capriciosa. Se eu não for fazer revisão sistemática, eu posso usar o Prisma? Então, aí nós vamos responder durante essa nossa explanação. A pergunta, ela é sim e não. Entende? Os dois grupos acertaram. E eu vou explicar para vocês quando sim e quando não. Está ok? Nós vamos aí, então, fiquem atentos à minha apresentação para que vocês possam entender, porque esse esclarecimento, ele é fundamental quando a gente vai falar de Prisma. Eu tenho que saber quando e como utilizar, porque se não, eventualmente é uma ferramenta internacional, maravilhosa, tem todo um, né, uma base teórica interessante pela qual ela foi construída, mas se eu fizer o uso inadequado, o indevido dela, eu posso estar prejudicando o meu trabalho. Então, vamos lá entender, primeiro, o que que é revisão sistemática. Então, segundo o referencial internacional e baseado no que o Prisma, o próprio Prisma define, revisão sistemática é uma revisão de uma questão claramente formulada, que usa métodos sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar ou avaliar criticamente pesquisas relevantes. Então, nós temos vários tipos de revisão sistemática, de avaliação de teologia, prevalência, diagnóstico, prognóstico, elas se concentram mais na área da saúde, mas já não são mais exclusivas da área da saúde, já foram algum tempo atrás, hoje não mais. Então, tem muitas áreas de conhecimento se apropriando desse método. E eu vou detalhar um pouquinho ainda a seguir, o que é que caracteriza uma revisão sistemática, ok? Que é diferente de uma revisão integrativa, que é diferente de uma revisão de literatura, que é diferente de uma revisão bibliográfica. Então, vamos adiante. Segundo a Cochrane, que é uma das entidades internacionais que trabalha com revisão sistemática, então ela diz que a revisão sistemática é um estudo secundário, o objetivo é reunir estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-os criticamente em sua metodologia, reunindo-os numa análise estatística, meta-análise. Nem toda revisão sistemática culmina numa meta-análise. Eu já vou explicar mais adiante o que é essa tal meta-análise. Vou aqui perguntar só para mim tirar mais uma dúvida. Quem sabe o que é, conhece o que é uma meta-análise? O que é uma meta-análise? Sim ou não? Estamos empatados? Sim, sim, não. Nós estamos já no limite da nossa sala, né? 73 pessoas. Vai dar praticamente empate de novo técnico aí. Empate técnico aí, praticamente, em relação ao que é uma meta-análise. Então, bacana, porque, né, o objetivo hoje aqui é esclarecer vocês sobre isso. Então, vamos explicar o que é essa tal meta-análise que o pessoal da área da saúde utiliza tanto e fala tanto, ok? Então, esse referencial de revisão sistemática aqui, ele foi tirado, então, desse handbook da Cochrane, de 2021. O povo, nesse ano de pandemia, trabalhou bastante, porque todo mundo atualizou suas plataformas. A Jonah Briggs também está com, eu vou apresentar para vocês na sequência, o handbook deles também está em 2021. A Cochrane também em 2021. Então, foi um ano produtivo aí para a área da pesquisa. O prisma inteiro, né, que eu coloquei para vocês também, está todo atualizado. Aqui, eu não vou fazer a enquete, acabamos de fazer uma, mas eu consigo ou posso fazer uma revisão sistemática e meta-análise utilizando o prisma. Então, a resposta aqui é... Vamos no próximo slide. O prisma não é um referencial de revisão sistemática. Ele não é um referencial. Ele é um instrumento que auxilia no relato adequado, no relato adequado da revisão sistemática. Então, ele não é um referencial de revisão sistemática. Então, eu não posso, se eu for fazer uma revisão sistemática e dizer lá assim, essa revisão sistemática é baseada no prisma. Eu posso até dizer que eu apliquei o checklist do prisma, mas eu não posso dizer que só o prisma é o meu referencial teórico, de método, tá? Então, é uma ferramenta que orienta o relato, tá? Então, o que que eu utilizo? Se eu não posso utilizar o prisma para fazer revisão sistemática, mas o prisma orienta como que uma revisão sistemática pode ser relatada, reportada. Então, nós temos dois referenciais de revisão sistemática, obviamente que existem mais, eu não conheço todos, os mais populares são o da colaboração Cochrane, que é no Reino Unido, e do Instituto Jonah Briggs, que é na na Austra, na, em Adelaide, tá? Então, são os dois referenciais mais populares a nível mundial, obviamente que há outras entidades, né, que também publicam, eventualmente, alguns referenciais. A maioria deles utiliza como base a colaboração Cochrane, que foi a primeira que surgiu. Então, ela é a mais consolidada, mais estruturada, mais, que tem uma estrutura maior de orientação para revisões sistemáticas. Obviamente que ela não trabalha só com revisões sistemáticas, ela trabalha com outros métodos de pesquisa, mas ela está bastante consolidada nisso. O JBI também tem um grande referencial e uma estrutura um pouco mais abrangente até, que envolve daí as equipes multidisciplinares. A Cochrane é um pouco mais voltada para a área da saúde, e o JBI, ele já é mais aberto, né, o Instituto Jonah Briggs é mais aberto, incluindo profissionais de outras áreas de conhecimento. Então, aqui, ó, estou mostrando aqui para vocês um handbook, é um dos handbooks da colaboração Cochrane. Então, aqui tem um, todos eles estão online, eles estão todos em inglês, mas como são Wix, né, então, quando eu abro, ele traduz automaticamente para mim, tá? Mas eles são todos em inglês. Então, esse handbook foi atualizado em 2021, e aqui ele tem, né, um conjunto, né, de informações relacionadas a como fazer uma revisão sistemática. Ele não tem só esse handbook, ele tem outros, né, cada item desse vai levar um texto grande, né, de algumas laudas, né, uma versão digital, ele tem uma versão que você pode baixar, mas aí é paga, enfim. Essa online é gratuita, tá acessível para qualquer um. Ele tem, não só esse documento, mas ele tem um conjunto de manuais que estão disponíveis. Todos aqueles que abrem online, você consegue traduzir. Tem um manual de revisões sistemáticas de intervenção, de relatórios de novas análises de intervenção, manual de revisões sistemáticas de precisão dos testes de diagnóstico, e assim por diante. Então, ele tem uma série manual do GRADE, que é para avaliação da qualidade da metodológica, da evidência encontrada, e tem uma série de outros documentos, né, que dão suporte aos pesquisadores que trabalham com revisão sistemática. Eu tenho uma revisão sistemática registrada na Cochrane. Se eu contar para vocês que eu estou há quase mais de quatro anos trabalhando nessa revisão sistemática dentro da Cochrane. A primeira vez que ela foi submetida, o protocolo da revisão sistemática, ela foi para dez pesquisadores na Europa toda. Eu, oito responderam, eu recebi avaliações de oito pesquisadores para ajustes do protocolo da pesquisa. a versão final da nossa revisão sistemática, a gente já está trabalhando há mais de dois anos para tentar finalizar. A gente faz as adequações, volta para o editor, o editor manda arrumar isso, manda e passa por outras ad-docs. Então, o crivo de exigência dessa revisão sistemática é algo assim indescritível. Então, quando a gente, quando as pessoas falam para mim, ah, eu vou fazer uma revisão sistemática, né, ali, um de monografia, não é viável para fazer uma revisão sistemática nesse nível de exigência que internacionalmente tem. Eu faço revisão no mestrado, no doutorado, obviamente que não passa por todo esse crivo, mas o crivo internacional de revisão sistemática é bastante rigoroso. Só para, né, mostrar para vocês. A revisão sistemática de meta-análise é exclusiva da área da saúde? Eu já dei essa dica para vocês, né, ela não é mais exclusiva, já foi há um tempo atrás, hoje ela está se disseminando em todas as áreas de conhecimento, o pessoal vem trabalhando com essa, com esse método. Como eu, de outra área, faço uma revisão sistemática? Então, a COCRE realmente é uma, é uma, é um referencial que está acessível, é possível de seguir ele, mas ele é mais destinado para a área da saúde. Nós temos um outro referencial, que é o do JBI, que eu já apresentei ali para vocês a sigla. Ele também foi atualizado em 2021, ele tem 486 páginas, eu trouxe para vocês verem. Cada capítulo apresenta um tipo de revisão sistemática. Então, nós temos aqui revisão sistemática, né, geral, daí tem dividência, tem de eficácia, tem de texto de opinião, tem de prevalência e incidência, tem dividências econômicas, tem de teologia, tem de métodos mistos, de precisão. Essas revisões guarda-chuva são, são revisões sistemáticas, de revisões sistemáticas, que são as overviews. Eu tenho já trabalhado com esse método, é bem interessante, para alguns temas. A revisões de escopo, que são, tipo, é uma revisão sistemática, mas não é de efetividade, ela é de temas que são mais, ainda não tão disseminados, então você vai fazer, tipo, uma, uma sumarização do que tem sobre aquele tema, então, é a revisão de escopo. E tem as, mais um ali, que eu não tô conseguindo enxergar, que são as revisões sistemáticas de propriedades de, de, de instrumentos. Então, são vários tipos de revisões sistemáticas e esse handbook da JBI também é todo inglês, mas quando ele abre online, ele me traduz também, me dando acesso à informação de forma mais fácil. Dependendo das revisões sistemáticas, elas são, elas vão ter peculiaridades, vão ter características. Eu trabalho muito com revisões sistemáticas de intervenção. Eu fui participar de uma banca do pessoal da nutrição, que era uma revisão sistemática de, de, de prevalência, eu tive que estudar, porque já era, já tinha questões que eram bastante distintas, que eram específicas daquele tipo, tipo de, de, de revisão sistemática. Então, é uma série complexidade na realização desse, desse, dessa revisão sistemática. Obviamente que eu não vou conseguir entrar dentro do detalhamento delas, eu vou mostrar alguma coisa muito superficialmente. Bom, relembrando por que que nós estamos até aqui falando de prisma, mas entramos na explicação, tem um erro de português ali, por que que foi feita essa explicação sobre o que é revisão sistemática e meta-análise. Então, vamos relembrar para quem chegou agora, quem não estava aí, o que, do que que nós estávamos falando. Então, nós estamos falando sobre o prisma e o prisma diz que o prisma é um conjunto mínimo de itens com base em evidências para melhorar o relato das revisões sistemáticas e meta-análise. Por isso que eu fui lá e expliquei para vocês o que que era uma revisão sistemática. Lembrando que o prisma é um, um, um instrumento de uma entidade internacional e que essa entidade internacional utiliza definições de revisão sistemáticas que são internacionais também. Então, dentro dessa perspectiva, isso que eu apresentei para vocês até agora, explicando o que que era a revisão sistemática tem a ver com o padrão internacional, certo? Então, vamos agora esclarecer, né, porque eu viajei um pouquinho dentro da revisão sistemática para situar vocês e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que que é a meta-análise, que eu fiquei devendo para vocês. Então, o que que é a meta-análise? É... Vamos lá fazer uma enquetezinha de novo. A ou B? Vamos ver o que que o pessoal está achando que é uma meta-análise. As técnicas estatísticas estão ganhando. Já demos esse 58. Vamos ver, às vezes o pessoal está em aplicativo móvel, não consegue responder. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós ficamos com técnica estatística. Muito bem. Estamos entendendo disso já um pouquinho mais. Então, de fato, meta-análise é uma técnica estatística, tá? Então, é um método estatístico que pode ou não ser usado em revisões sistemáticas. Eventualmente, a gente faz uma revisão sistemática, mas ela não permite que eu faça essa análise usando a meta-análise. Por que que não permite? Porque eu preciso ter dados semelhantes para... com homogeneidade clínica, estatística e... são três critérios, é... três critérios para que eu possa unir, né? Essas informações. Então, é clínica, é... estatística e de método. Então, se eu não tenho essas semelhanças entre os artigos, eu não consigo reuni-los. Muitas vezes a gente encontra o uso da meta-análise de forma equivocada. Então, a pessoa coloca, em vez de colocar revisão sistemática, coloca meta-análise, como se a meta-análise fosse sinônimo de revisão sistemática. Essa é uma ideia totalmente equivocada, né? A meta-análise é simplesmente uma técnica estatística que eu vou utilizar, é um software, que eu vou lançar dados dentro dele e ele vai produzir um gráfico para mim. Eu só posso fazer esse teste, essa técnica, utilizar essa técnica, se os meus dados permitirem. Eu posso... várias revisões sistemáticas que eu fiz, os meus dados não me permitiram fazer essa análise conjunta. Há muita meta-análise publicada de forma equivocada. Inclusive, em publicações internacionais, tem gente que critica, vive para criticar as meta-análises mal feitas, tá? Inclusive, tem uma revisão sistemática falando sobre a análise das meta-análises, da qualidade das meta-análises publicadas a nível internacional. Então, muitas vezes, elas são feitas de forma equivocada. Então, o que a meta-análise produz é um gráfico de floresta, esse gráfico, ele apresenta uma representação daqueles resultados, né? Há vários programas de meta-análise, que são copyright, então, de direito reservado, e tem outros que são de domínio público, né? O heavy man é o mais famoso e comum, que é o da colaboração Cochrane, né? É o que eu conheço, me aproximo mais. Eles não têm nenhuma grande complexidade no uso, é preciso saber interpretar os dados para poder utilizá-lo, né? A questão está mais no pesquisador, não de usar o software, mas de entender quando e como utilizar usar essa ferramenta. Também eu preciso ter estimativas de efeitos semelhantes para poder fazer essa análise, então, não posso ter alhos e juntar com bugalhos, né? Eu preciso ter duas medidas semelhantes para poder comparar, né? Eu vou comparar grama com grama, quilo com quilo, hora com hora, enfim. Então, a mesma coisa é na pesquisa também, eu só posso comparar quando as medidas forem semelhantes. Então, aí envolve bastante a questão dos estatísticos aí, né? Tem vários tipos de medidas para, que podem ser juntados dentro do software da meta-análise. Então, como risco relativo, redução absoluta de risco, redução de risco relativo, número necessário para tratar, enfim. Então, são vários elementos aí que podem ser utilizados dentro desse software. Esse seria um exemplo bem simples, né? De um gráfico de floresta. Quando eu lanço os dados lá dentro, ele vai me trazer nesse formato aqui, já com todas essas informações. Então, aqui eu tenho, ó, dois artigos, o A e o B, aqui, ó, um 97 e outro 94. Tem o número de eventos que ocorreu, esse aqui é de lesão por pressão. Então, no curativo com poliuretane, um curativo com hidrocoloide. E os eventos de lesão por pressão ocorreram cinco vezes no artigo 1 e dez vezes no artigo 2. E aí, aqui, ele mostrou o que é, o que, para que lado que é favorável, né? Então, o curativo mais efetivo foi o do controle, aonde está essa figurinha aqui, o losango, né? Então, ele está puxando, né? Então, o que está para desse lado é mais favorável. Eu poderia pensar aqui em vários temas, por exemplo, um grupo recebeu o ensino com aula expositiva e o outro grupo com metodologias ativas, tipo PBL. Então, eu poderia ter um grupo, em vez de ter um grupo de curativo, eu poderia ter um grupo de estudantes que recebeu um tipo de intervenção de estratégia de ensino e outro grupo recebeu outra estratégia de ensino. E aqui, eu iria comparar, ia comparar e ver quais aprenderam mais, por exemplo, se o meu desfecho fosse aprendizagem. Então, vocês vejam que esse gráfico, ele pode ser utilizado para qualquer tema onde eu compare duas coisas. Eu poderia comparar, pensando na engenharia, a construção de um muro feito com cimento e areia e pedra e o outro feito com aí um cimento novo, inovador aí, uma nova tecnologia. E aí, eu teria no final uma prova de resistência, vamos dizer assim, e aí eu diria em qual tipo de cimento, convencional ou a inovação, o muro foi mais resistente. Então, vocês vejam assim, que eu posso utilizar qualquer tema para comparar. um treinamento, eu vou fazer um treinamento com o MOOC, aqui com o curso massivo aberto online, e vou fazer um treinamento com um curso, é, numa plataforma Moodle. E aí, vou comparar. No final, vou fazer aplicar e vou ver quem aprendeu mais, quem aprendeu menos, né? E aí, vou jogar esses dados aqui e vou comparar. Então, eu posso fazer tanto a meta-análise para uma, para ver como é que um artigo se, o resultado daquele artigo se apresenta dentro do gráfico, como posso juntar dois ou até 15, 20, tem meta-análise e 30 artigos, né, juntados aqui, tá? Então, ele é bastante variável. A meta-análise, como eu já falei, é uma técnica estatística que o objetivo é agregar estudos quantitativos semelhantes, então, ela se presta a quantitativos, e nós temos a meta-síntese, que é uma outra técnica que eu não domino, mas que ela pode gerar resultados qualitativos. Então, existe também, tá? Que tem esse objetivo. Bom, feitos esses esclarecimentos, vamos voltar para o Prisma, tá? Então, o Prisma, ele tem várias extensões, ele possui várias coisas dentro dele, além daquilo que vocês já provavelmente conhecem, que é o fluxograma, tá? Então, a declaração Prisma é de 2009, mas ela foi atualizada, como eu falei para vocês, então, me pegou de surpresa, tive que estudar tudo de novo, então, foi um lado bom, porque já aproveito, né, para mim, eu que uso bastante. Então, nós temos a lista de verificação, que é o checklist, né, ele é com 27 itens, ele continua com 27 itens, só que eles criaram sub-itens, então, ele subiu de 27 para 40 e poucos itens, tá? Essa lista de verificação atualizada, que é para verificar o relato da revisão sistemática e meta-análise, então, a pessoa precisa fazer, apresentar a introdução, e ele vai tendo um checklist, eu vou mostrar depois ele para vocês. O fluxograma, ele é, vou explicar também adiante, porque assim, só é um fluxograma de artigos, né, e eu já vou explicar por que que ele é utilizado na revisão sistemática. E temos uma lista de verificação de resumo também. Todos esses materiais, eles vêm com documento explicativo, né, tudo isso é licença aberta, né, um material, é um site que disponibiliza tudo de forma aberta, ele tem esse, esse documento explicativo. Ele não se resume a isso, porque eu já percebi que eles atualizaram vários documentos, mas tem algumas coisas ainda do site que não estão totalmente atualizadas, tá? Então, ele tem outros materiais, além desses que estão listados ali, inicialmente. Então, nós temos a declaração de prisma, tem uma explicação e elaboração do prisma, tem a lista de verificação prisma, o diagrama de fluxo prisma, tem a história de desenvolvimento do prisma, financiamento do prisma, citando e usando o prisma, como é que faz isso? Então, tudo isso está lá, lá dentro do prisma. Eu não vou me deter a todos esses aspectos. Alguns deles eu vou passar mais profissionalmente. Bom, as várias extensões do prisma. Então, o prisma, eu vou colocar a tela cheia aqui só para me enxergar, se não eu não consigo ver. Vocês podem também fazer isso aí, quem está na tela cheia. Então, o prisma, ele tem várias extensões, nem todas foram atualizadas, mas a maioria delas, sim. Então, tem o prisma resumos, que nós temos aqui, tem esse equite, que eu nem sei o que é, esse de danos, danos individuais de paciente, o prisma para meta-análise de rede, essa meta-análise de rede é uma técnica de meta-análise que envolve mais complexa, tá? Tem o prisma para protocolos, então, todos esses são checklists que vão dizer como que esses métodos de pesquisa devem ser reportados, devem ser relatados, tá? O prisma de precisão de testes diagnósticos, prisma de avaliação de escopo, prisma para computura, prisma para pesquisa, que são, é um, é um, é um um prisma mais abrangente, que é o da própria revisão sistemática. Então, vocês vejam que quando eu falo de prisma, apesar de lá no início ele falar que são aqueles três documentos, quando eu venho aqui nas extensões, eu tenho vários desdobramentos desse prisma matriz, digamos assim. Se tiverem perguntas, a Maria do Carmo vai anotando, alguém aí vai anotando para nós, para daí a gente no final poder esclarecer, porque eu não estou acompanhando o chat, se tiver também alguma coisa, podem me interromper. É assim mesmo que a gente faz, professora, pode continuar que a gente anota, no final a gente passa tudo. Beleza, então, muito obrigada. Na declaração prisma, então, nós vamos encontrar aqui todas as publicações já de 2020 e 2021, tá? Então, ele tem um conjunto de documentos, de artigos, onde já foram publicadas essas novas orientações do prisma, isso é bem comum dentro dessas entidades internacionais, eles fazem os documentos e publicam em revistas de periódicos científicas, né, publicam essas orientações, para que possa ser melhor divulgado. Então, todas essas orientações, ou a grande maioria delas, já estão publicadas, essas publicações são todas atualizadas de 2020 e 2021, que vocês vão poder acessar, então, os artigos. Eu vou apresentar hoje, de forma um pouquinho mais detalhada, acho que um deles, tá? Que é o Prisma S, que eu já comentei. Também, em relação a essas extensões, nem todas são traduzidas, então, aqui tem algumas traduções disponíveis, mas nem todas tem. A grande maioria delas, quando você abre no artigo online, você consegue fazer a tradução automática, isso é bem tranquilo. aqui também já acabei dando a dica, né, então, quem pode utilizar o Prisma, né, com certeza não é só a área da enfermagem, né, então, hoje nós temos aí, e essa versão 2020 e 2021, que foi lançada, ela, ela deixa bem claro essa questão multidisciplinar, trabalhar, né, e envolvendo outros profissionais, então, não só, mas se restringindo a área da saúde, e aí eu achei bem importante essa minha fala hoje, em função disso. Então, quando a gente fala do Prisma para revisões sistemáticas, né, ele é destinado, principalmente, aos provedores de saúde, formuladores de políticas públicas, entre outros. Então, ele fala qualquer tomador de decisão pode utilizar isso, porque eu posso avaliar, eu posso ver a efetividade de várias coisas, além daqueles temas relacionados à saúde, onde isso é mais frequente, né, então, eu posso avaliar a efetividade do cimento, eu posso avaliar a efetividade de um instrumento de trabalho do arquiteto, eu posso avaliar uma técnica, que é utilizada na biblioteconomia, eu posso avaliar uma ferramenta de gerenciamento, enfim, eu posso trabalhar com temas diversos, é, investigando, né, essa, essa, esse tema, dentro da perspectiva da revisão sistemática, então, isso é possível. As revisões sistemáticas, elas devem ser confiáveis e aplicáveis, né, então, esse prisma, ele prima para que, para que essas revisões sistemáticas sejam de qualidade, então, sejam transparentes, sejam completas, sejam confiáveis, sejam aplicáveis, então, se eu estou dizendo, por exemplo, que um instrumento de gerenciamento é mais efetivo que o outro, é, eu, eu deveria poder confiar nesse estudo, nessa revisão sistemática que diz isso, né, é isso que ele, é, sinaliza. A, o prisma também, ele tem por objetivo que essas revisões sistemáticas sejam replicáveis, porque o que que acontece? Essas entidades da COCEN, JBI, o Prospero, que são locais onde você pode fazer o registro de uma revisão sistemática, do protocolo de uma revisão sistemática, o objetivo é que, se eu estudei um determinado tema, é, eu fiz uma revisão sistemática, que qualquer pessoa possa pegar aquele meu estudo e replicar ele, então, ele foi feito coletando dados a, até dois mil e, é, 2013, vamos dizer assim, eu fiz aquela pesquisa que encerrou em 2013, então, eu deveria poder pegar aquela revisão sistemática, atualizar ela de 2013 até 2021, é, buscar os artigos publicados sobre aquele tema, e olhando esse método, eu poder, eu deveria poder replicar ele, então, o método de revisão sistemática, ele deve ser descrito de forma que qualquer pessoa que queira replicar aquele estudo possa fazer isso, é isso que o prisma é prima também, né, esse é um dos aspectos, é, que ele, é, pretende, né, com esse instrumento de checklist dele, que as pessoas possam replicar a revisão sistemática. É, ele também quer que essas meta-análises, né, sejam feitas adequadamente, reportadas adequadamente, e ainda que permita fazer revisões sistemáticas diversas, né, como eu já comentei, há vários tipos de revisões sistemáticas, eu vou depois mostrar um pouquinho disso. E aí ele coloca que, é, a lista de verificação são aplicáveis a relatórios de revisão sistemática, que avaliam outras intervenções não relacionadas à saúde. Então, esse, esse em vermelhinho aqui, ele tá dito lá no artigo que tá aqui embaixo, publicado em 2021, ó, é, por exemplo, intervenções sociais ou educacionais, ele trouxe como exemplo. Então, aqui ele sinaliza que as revisões sistemáticas, elas, elas são passíveis de ser feitas por qualquer área de conhecimento, tá? Então, até pouco tempo isso não estava tão claro, né, não estava tão disseminado. Então, essa publicação de 2021, ela, ela sinaliza essa possibilidade aí mais abrangente. Opa, passei aqui um, só voltando. Então, o Prisma, ele prevê, então, o relato, né, da revisão sistemática, ele, ele, eu não vou me deter a ele, mas ele traz orientações atualizadas, né, e exemplos de como relatar a revisão sistemática. Então, além do checklist, esse artigo, ele traz toda a explicação, né, desse checklist, tá? Porque o checklist, ele é um, é um instrumento seco, um instrumento num formato de um checklist. Então, se você não souber o significado daquele, daquele item que tá ali no checklist, você não vai conseguir usar ele. E o texto, esse texto aqui explica, e os handbooks, né, que eu já mostrei, tanto o da COCA, enquanto o do JBI, fazem esclarecimentos mais detalhados, é, das etapas, é, que deve, é, ser contemplada numa revisão sistemática. Eu, eu trabalho com revisão sistemática já há bastante tempo, e, e eu vejo que sempre tô aprendendo, é muito complexo, né, é, eu digo que só, só sabe a complexidade de uma revisão sistemática quem já fez uma, é, porque é bastante trabalhoso e bastante complexo de fazer. É, então, o Prisma S é um prisma que foi feito de forma multidisciplinar, eu vou depois fazer esclarecimento de algumas outras etapas do Prisma, mas o Prisma S, é, eu achei que era bem importante trazer pra vocês, porque ele pode ser utilizado por qualquer mestrando, doutorando, qualquer pessoa que faça um trabalho acadêmico, deveria utilizar o Prisma S, ele é multidisciplinar e ele orienta a fazer a pesquisa bibliográfica, que é uma etapa da revisão sistemática. Toda revisão sistemática tem uma etapa, é, de pesquisa bibliográfica que é feita, né, é, então, é, essa, esse Prisma S traz essa orientação de como fazer essa pesquisa bibliográfica, e aí ela vai servir pra qualquer um de nós que vá trabalhar num trabalho acadêmico, tá? Então, o Prisma S também tá publicado, numa publicação de 2021, tá fresquíssimo, vocês têm acesso a ela, é, quando abre online, ele traduz automaticamente e traz uma explicação bem detalhada daquilo que eu vou passar agora meio ampassando com vocês, tá? Vou passar, né, tentar apresentar um pouco, mas o detalhamento vai estar nesse artigo aí que, que tá disponível pra vocês de forma aberta. Bom, então, o Prisma S, ele é, é, é uma diretriz para a pesquisa bibliográfica. Todo trabalho acadêmico tem um capítulo de revisão de literatura, de, de, do nome que se dê pra isso, né? Às vezes tem um nome mais pomposo, dependendo aí do, do, do orientador, mas é aquela parte do, do trabalho acadêmico onde você vai apresentar, né, a, o conhecimento, o teu tema, né, aprofundado. Então, você traz uma, uma revisão de literatura, é, sobre o tema de estudo seu. Então, essa pesquisa bibliográfica que, que é contemplada nesse capítulo de revisão de literatura, ele é orientado atualmente pelo Prisma S, tá? Esse, esse Prisma não existia, ele é novo e ele veio cheio de tecnologia também. Então, o Prisma não tinha antes essas tecnologias que estão disponíveis hoje. Então, já vou mostrar mais adiante. Então, o Prisma S, ele orienta o relato de pesquisa de literatura, de, dentro de uma revisão sistemática, tá? Então, é, a pesquisa, a, o relato da pesquisa de literatura é uma etapa da revisão sistemática, então, ele, ele detalha nesse instrumento específico. Ele também é destinado para autores, editores, revisores, então, eles já estão sinalizando que essa, há uma grande possibilidade de, de, os editores de revistas passarem a usar esse Prisma S, né, já estão dando aí, sinalizando isso. É, uma lista de verificação interdisciplinar aplicável a todas as pesquisas bibliográficas baseadas em métodos para síntese de evidências. Então, eles já estão dando essa dica aí da, da interdisciplinaridade. É, para completar a declaração Prisma e suas extensões. Então, ele é um instrumento adicional. Bom, eu posso utilizar o Prisma S em vários tipos de revisão. Então, eles colocam a revisão de escopo, a revisão de escopo, é, normalmente é apresentada pelo JBI, do Instituto Jonah Briggs, que eu comentei com vocês, e, é, essa revisão de escopo é uma revisão, é um tipo de revisão sistemática. E, essa, essa revisão sistemática, normalmente, tem uma, uma questão de pesquisa mais aberta, é, um tema que ainda não foi tão explorado. Então, quando o tema não está muito explorado ainda, eu não tenho como fazer uma revisão sistemática, e aí eu posso fazer uma revisão de escopo. As revisões de escopo, elas vão mapear o tema, mas ela é uma revisão sistemática e requer todo um, é, rigor metodológico. Aí tem as revisões rápidas, revisões sistemáticas rápidas, elas estão acontecendo muito agora, em tempo de pandemia, vocês devem ver aí nos jornais, eles falam, ah, foi feito uma revisão, uma revisão rápida sobre o tratamento do Covid-19. Então, o mundo tem trabalhado com as revisões rápidas, que são revisões sistemáticas, com rigor metodológico internacional, mas que são feitas em curto espaço de tempo, dois, três, quatro, até seis meses. Uma revisão sistemática, ela, ela normalmente dura mais de um ano para ser feita. Uma revisão sistemática feita em menos de um ano, normalmente, é questionável, né, ela é de um ano a dois anos de trabalho, de pesquisa, a não ser que seja um grupo muito grande de pesquisa, uma infraestrutura muito grande, para demorar mais, para ser mais, mais curta, né, uma revisão sistemática normal. Então, essas revisões sistemáticas rápidas, elas têm acontecido muito agora, são muito utilizadas para avaliação de tecnologias, né, empresas, entidades, associações, utilizam essas revisões rápidas. Revisões realistas, não sei o que é, as revisões metanarrativas, revisões de métodos mistos, as revisões guarda-chuva e mapa de evidências, que são aquelas de overview, que eu falei para vocês, que são revisões sistemáticas de revisões sistemáticas, né, e usamos o termo pesquisa de literatura, ou pesquisa, para abranger toda a gama de métodos de pesquisa e fontes de informação possíveis. Então, o Prisma S, ele é passível de ser utilizado em vários métodos. Aqui eu mostro só o Prisma S, com 16 itens, essa é a estrutura dele. Nesse instrumento aqui, ele já veio traduzido para mim, porque eu abri, dentro do artigo que eu mostrei ali inicialmente para vocês, ele tem a figura, a figura do Prisma S, e quando eu abri a figura, ele já abriu traduzido para mim, tá? Mas ele está em inglês. Então, eventualmente pode ter alguma, algum probleminha de tradução. Quando eu passei o olho, eu não vi nada, assim, que fosse conflitante, achei que a tradução foi bem boa, tá? E agora eu vou passar a apresentar ele um pouquinho, de forma um pouquinho mais detalhada, para vocês, que é o Prisma S, então, vocês todos poderão utilizar para fazer o capítulo de revisão de literatura de vocês. Ele vai ficar mais interessante e esse capítulo daí, feito seguindo o Prisma S, ele eventualmente até pode ser publicado, porque daí ele passa a ter um formato mais científico, mais estruturado, você está utilizando um método para fazer essa pesquisa bibliográfica. Não é uma pesquisa bibliográfica aleatória, onde você entra lá numa base de dados, ou entra no próprio Google, digita o teu tema de estudo e espera para ver o que vem, né? Que normalmente, quando as pessoas vão fazer uma revisão de literatura, acabam fazendo isso. Pega alguns termos, né? Alguns descritores ou palavras-chave, joga em algumas bases de dados, ou no próprio Google, ou algum outro buscador, e espera para ver o que vem. Pega aqueles artigos, vê o que serve, o que interessa, e começa a fazer sua revisão de literatura, tá? Então, e isso não possibilita que esse capítulo de revisão de literatura seja passível de publicação, porque ele foi feito sem método nenhum, é uma busca aleatória, né? O Prisma S, ele propõe que você faça isso de forma mais organizada, né? E é isso que o instrumento apresenta, através desses 16 itens que ele elenca. O primeiro item do Prisma S, é apresentar, diz que você precisa apresentar os bancos de dados e as plataformas que foram feitas as buscas. Então, tem muitos bancos de dados que são hospedados em plataformas maiores. Uma plataforma, eventualmente, pode hospedar mais de várias bases de dados. Então, quando eu faço a busca, por exemplo, ali, ó, eu tenho o Medline e tem o Embase. As duas estão dentro da plataforma Ovidio, né? Então, os registros central da COCA e de ensaio controlados também estão dentro da Ovidio. Então, dentro da plataforma Ovidio, eu tenho já três bases de dados ali, que eu aleatoriamente estou olhando, né? Então, o que que o Prisma me recomenda? Que se eu utilizar a plataforma ou o banco de dados, eu deverei citar, citá-los todos, tá? Então, se eu fui na Ovidio, fui direto na Ovidio e dentro da Ovidio tinha a Medline, tinha o registro de ensaio clínico e tinha o Embase, eu vou citar que eu utilizei a plataforma e dentro da plataforma todas as bases que foram buscadas. Ficou claro isso? Depois, se tiver alguma dúvida, eu esclareço. Então, nós temos bancos de dados e temos plataforma. E precisamos detalhar isso na busca. Então, essa é uma primeira indicação do Prisma S. A outra coisa que o Prisma S nos indica é pesquise vários bancos de dados. Então, eu não posso me deter a uma plataforma ou a um banco de dados. É recomendável que eu faça uma pesquisa ampla, para que eu tenha o maior número de estudos, né? Sobre determinado tema. Então, indique a plataforma e todos os bancos de dados incluídos nela. Então, eu vou mencionar todos que foram utilizados. seja via plataforma ou seja via o próprio banco de dados. Então, vamos ter plataformas que compreendem, às vezes, dez bases de dados. Eu vou ter que mencioná-las todas, ok? Registro do estudo. Então, é importante também que eu pesquise em lugares que fazem registro ou protocolo, né? Então, nós temos, por exemplo, os ensaios clínicos randomizados. É um método de pesquisa, um tipo de pesquisa, um desenho de estudo, que é muito utilizado em várias áreas do conhecimento e existem sites que registram esses ensaios clínicos. Então, ele está dizendo para mim que eu preciso ir buscar também esses registros que são registrados, né? Na fase ainda do pré-projeto, digamos assim, que é o protocolo de pesquisa. O Prospero é um, também uma, é um site que registra revisões sistemáticas. Então, ele também me orienta, então, que eu vá nesses lugares que registram pesquisa e eu investigue, então, se existem estudos em andamento sobre o meu tema de pesquisa e aí eu devo também citá-los. recursos online e navegação. Então, ele pede para que eu descreva se eu fiz uma busca no Google, né? Eu preciso mencionar isso na minha revisão de literatura. Então, eu vou mencionar as bases de dados, vou mencionar a plataforma, vou mencionar que eu busquei em lugares que registram os estudos do meu tema e vou também descrever se eu fiz uma busca no Google, se eu usei alguma outra plataforma, eu fui no periódico SCAP, eu fui no teses e dissertações, que é muito comum a gente buscar, né? Então, isso precisa estar descrito no meu método da minha pesquisa bibliográfica, que eu fiz essa busca. O que eu tenho que ter em mente? que qualquer pessoa que leia o meu método, né? De pesquisa, de revisão de literatura, a pessoa consiga replicar ela. Então, o leitor, ao ler a minha revisão de literatura, ele deve saber todos os passos que eu dei para construir aquele, aquela revisão de literatura. Aonde que eu fui buscar aquele conhecimento, tá? Aqueles artigos que eu incluí para a minha revisão de literatura. Então, aqui ele chama esses recursos online de navegação, descrever pesquisas na web, por exemplo, então, o Google Scholar, né? E outros sites, né? Tem sites de anais, né? Hoje em dia, é muito comum anais de evento. Então, tem plataformas que hospedam esses anais de eventos. Então, eu vou mencionar. Pesquisa de citações. Então, eu, eu, achei um estudo lá que é muito bacana, que ele é, vai ser o carro-chefe da minha revisão de literatura, porque ele foi publicado em 2021. Ele fala exatamente do meu tema de estudo. Então, é um artigo excepcional para o meu trabalho. Eu vou ter que olhar a lista de referência desse artigo que eu tô achando que ele é maravilhoso para o meu trabalho. Então, eu vou ter que mencionar no meu método, quando eu for dizer como é que eu fiz essa busca, eu vou dizer que eu olhei. Então, vamos dizer que vocês fizeram uma busca nas bases de dados, todas lá, e conseguiram 20 artigos maravilhosos, que são exatamente o que vocês queriam para vocês fazerem a revisão de literatura de vocês. Aí, vocês vão pegar esses 20 artigos e vão olhar a lista de referência dos 20 artigos para ver se dentro deles, dessa lista de referência dos artigos, tem algum outro artigo que não foi, não tá dentro desses 20 que vocês já acharam, tá? Então, isso é a lista de referência. Também, muitas vezes, em algumas bases dos dados, você deixa alerta de e-mail, né? Então, você deixa lá registrado que se sair uma publicação referente a tal tema, você quer receber um alerta. Então, se você fez isso, também, ele deve ser mencionado no seu método de pesquisa. Contatos, né? Então, eu tô pesquisando alguma coisa que alguém fabricou, ou eu achei um artigo em anais de evento, mas ele tá um resumo curto, mas o tema é maravilhoso, é bem aquilo que eu precisava. Só que é numa anais, tem uma lauda só. Eu queria o trabalho completo desse autor. Aí, eu mando um e-mail para o autor, e o autor me manda o trabalho na íntegra. Então, eu preciso daí mencionar isso. Eu preciso esclarecer que eu fiz, utilizei esse contato com o autor, e se eu tive sucesso ou não tive sucesso. Isso é muito comum em revisão sistemática, a gente fazer isso, porque muitas vezes eu encontro um ensaio clínico, ou um estudo que tá lá disponível, mas ele é pobre em informações. Muitas vezes ele é muito antigo, ou ele não tem a informação completa, ou eu preciso de um dado bruto para poder fazer o cálculo, algum cálculo estatístico. Então, é muito comum nas revisões sistemáticas, a gente fazer contato com os autores para obter mais dados, né, de determinado artigo. E vocês podem, eventualmente, fazer. Quando a gente tá trabalhando com alguma tecnologia, com algum produto, produto, isso é bem comum. Outras fontes, então, fontes de informação ou métodos de pesquisa. Então, se eu utilizar, por exemplo, eu fui lá na casa da Maria do Carmo e utilizei a biblioteca dela, né, os materiais que ela tem pessoais, eu posso citar. Se eu fui lá na biblioteca do Botânico e encontrei alguma coisa, se eu fui lá na biblioteca pública e achei num arquivo físico alguma coisa. Eu também, por exemplo, quando você trabalha com questões históricas, questões culturais, questões de meio ambiente, né, coisas, enfim, aí eu posso estar utilizando de outras fontes, fontes, né, de revistas, de jornal, então elas devem ser, e fontes físicas daí, né, que não são digitais, elas também devem ser mencionadas. Continuando, então, dentro do Prisma, eles são 16 itens que eu tinha falado para vocês, né, se eu não estou mentindo. O oitavo, então, ele se refere às estratégias de pesquisa completa. Então, eu vou, é, vou, vou colocar, montar uma estratégia, ela normalmente deve ser feita por um bibliotecário, eu, eu acho que eu, eu deixo, não me lembro se eu deixei alguma, acho que não, eu acabei deletando. É, a estratégia de busca, ela normalmente, ela é feita com os boleanos, né, então tem lá o War, o End, o Not, é, os especialistas nisso são os, os bibliotecários, algumas plataformas, elas, elas nos ajudam a fazer uma, uma estratégia de busca, porque ela vai, você vai preenchendo, né, ela e ao final você acaba tendo ali, é, uma estratégia de busca. A utilização de descritores é, é, é mais recomendado, então tem os descritores, é, da saúde, tem os Mesh, tem alguns, algumas plataformas de termos, né, que são utilizadas, então tem nacional e internacional e muitas vezes se eu, se o tema meu de estudo não possui disponível em nenhuma dessas plataformas, eu posso utilizar, então, é, palavras-chave ou palavras, né, de interesse e aí posso montar uma estratégia de busca. É, os operadores, os operadores boleanos nos auxiliam, como eu falei, em algumas plataformas, é, isso é possível e aí eu preciso descrever, é, com detalhe, é, essa minha, essa minha estratégia de busca utilizada. Na revisão sistemática, isso é bem rigoroso, é, eventualmente eu tenho mais do que uma estratégia de busca, de acordo com as plataformas que são utilizadas, é, na Cochrane, quando a gente fez a minha busca do meu trabalho lá, é, o pessoal mandava a estratégia de busca pronta para a gente, inclusive a própria busca, é, nos sites já eram feitas pela, pela própria colaboração Cochrane. É, o bibliotecário, sem sombra de dúvidas, é o profissional mais capacitado para trabalhar com isso, é, eu, na revisão sistemática, a gente procura sempre o auxílio dos bibliotecários para a elaboração das estratégias de busca. É, é difícil a gente se apropriar e dominar todas as áreas de conhecimento, então, aqui é uma, é uma área que é bem específica, há muitas bases de dados, é, essas plataformas são atualizadas constantemente, então, muitas vezes, uma forma que você faz hoje, de busca, daqui uma semana já está diferente, então, é bem complexo. É, as revisões sistemáticas propriamente ditas, a nível internacional, elas, elas normalmente têm bibliotecários, né, envolvidos diretamente, é, na elaboração das estratégias e na própria busca. Em várias universidades a nível nacional, nós também temos essa, essa, esse suporte, né, que é oferecido para esse tipo de pesquisa, tendo em vista o rigor que, que é exigido. É, também a gente vai descrever nessa minha, nesse meu método da minha revisão de literatura, como que, quando que eu fiz essa busca, então, se você pretende, é, publicar essa tua revisão de literatura, esse capítulo do teu trabalho, e se você aplicar o Prisma S, você vai conseguir, provavelmente, fazer uma publicação. Por quê? Porque eu vou estar descrevendo, então, você vai ter lá, é, dizendo que você fez a busca de janeiro de 2021 a março de 2021, que você utilizou as palavras X, a estratégia de busca, você vai mostrar como é que ela foi feita ali, utilizando quais palavras, você vai dizer todas as bases de dados que você pesquisou, é, incluindo as plataformas, e você vai especificar também os limites, se teve algum limite. Então, se você, é, vamos dizer que você está usando uma tecnologia que foi desenvolvida a partir do 2010, né, vamos dizer que seja uma tecnologia de gerenciamento de informação, que você quer pesquisar, é, e essa, 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 essa tecnologia de gerenciamento de informação foi criada em 2010. Então, não tem por que você pesquisar antes de 2010 esse tema. Então, você vai ter uma data como limite, tá? É, o idioma, né, é, você vai pesquisar só em português, só em inglês, espanhol, que outros idiomas você vai aceitar, né, de artigos. É, como é que foi o método, se envolver idade, se região, país, continente, enfim, aí você pode ter restrições, né, que nem na revisão sistemática que eu, que eu fui banca lá da, da nutrição, eles trabalhavam com continentes. Então, ela queria saber lá uma questão de uso de um instrumento e ela queria no continente africano. Então, era um, uma restrição da pesquisa dela, era buscar artigos na África, de africano, né, dessa, dessa, dessa população específica. É, deixa eu ver o que mais que tem ali de limites, descreva a dele, data, idioma, método, idade, comentários de detrás, folhetos, artigos, biografias, autobiografias. Então, e aqui também você vai colocar restrições. Vamos dizer que você não vai considerar editoriais. Eu posso ter um editorial, que é sobre o tema, mas eu não vou usar, porque o editorial, normalmente, é uma nota prévia, é uma coisa curta, é uma, uma, um, um artigo que não, não é profundo, tá, então eu não quero. É, eu não vou trabalhar com, com, é, biografias, autobiografias, eu não vou trabalhar com relato de caso. Então, essa, essa restrição de método também eu posso fazer aqui. Por exemplo, eu só vou pegar artigos que sejam revisões sistemáticas, vou pegar só ensaios clínicos. É, eu quero estudos, enfim, eu posso delimitar um método, como posso delimitar também, excluir, né, algum tipo de, 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 tipo de pesquisa que eu não quero. É, normalmente, por exemplo, nas revisões sistemáticas, a gente não trabalha, dependendo da revisão sistemática, eu vou excluir alguns desenhos de estudo. Eu não quero cortes, eu não quero observacionais, então, vai ser uma restrição da minha pesquisa, da minha busca. É, filtros de pesquisa. Então, quando eu pego aquela minha estratégia de busca, que já foi feita, com os operadores, operadores boleanos, né, com truncamento, lá, com as aspazinhas, com os cochetes, todo aquele monte de coisinha que envolve, né, uma estratégia de busca bem feita, é, e eu coloco ela lá na minha plataforma, na minha base de dados. E a, e eu uso um filtro nela. Então, eu fiz a minha estratégia de busca, mas além de utilizar eu vou lá na plataforma e clico, é, faço uma restrição lá. Então, se eu usar o filtro da plataforma, além da minha estratégia de busca já feita, eu vou precisar descrever isso, vou precisar dizer que eu fiz isso. Lembrando que quando eu faço esse tipo de revisão mais detalhada, minuciosa, eu tenho que pensar que se o meu leitor, né, do meu trabalho, quiser replicar o meu estudo, ele deverá poderá, deverá poder fazer isso através do meu método. Então, eu preciso dizer que eu apliquei um filtro. Porque se eu não, não, se eu não contar para o leitor, né, que eu usei um filtro, ele vai pegar aquela minha estratégia de busca, vai jogar lá e não vai vir a mesma coisa, não vai vir a mesma busca, ele vai ficar bem diferente, tá? Então, esses filtros se referem aos filtros das plataformas ou das bases de dados que eu faço a minha busca. Trabalho prévio. Estratégias adaptadas ou reutilizadas. Então, aqui ele está se referindo a, por exemplo, eu vou fazer uma análise, eu sou orientanda da professora Maria do Carmo e a minha doutoranda, né, eu sou mestranda e a minha doutoranda fez já um trabalho que fez uma, usou o Prisma S, fez uma estratégia de busca e nós estamos trabalhando com o mesmo tema. Ela tem um recorte, eu tenho outro. Então, eu quero pegar essa estratégia de busca dela, que já foi feita, e vou usar no meu trabalho. Então, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho que dizer que eu fiz isso. Eu tenho que dizer que eu adaptei o que eu reutilizei. Ela está igual ou ela foi modificada. Então, eu posso pegar, por exemplo, vocês vão lá, estão buscando o tema de vocês e vocês hajam uma revisão feita sobre o tema de estudo de vocês e que é o tema de vocês. Aí você, eles têm uma estratégia de busca nesse artigo. Você pode ir lá pegar essa estratégia de busca, adaptar ou usar ela na íntegra, como está, porque ficou perfeito o do artigo, só que você tem que citar e mencionar que você utilizou aquela estratégia de busca. Então, isso pode ser feito também, mas tem que ser mencionado. Atualizações, então. Então, você fez, você qualificou, vamos dizer assim, agora em novembro de novembro de 2020, você qualificou o seu trabalho de mestrado e você fez uma revisão de literatura utilizando o Prisma S. Fez certinho, está redondinha. Mas, você só vai defender o teu trabalho agora em dezembro de 2021. E a última busca que você fez foi em novembro de 2020. Então, para defender, você quer em junho, julho, fazer uma atualização, fazer uma, para ver se saiu alguma coisa publicada nova do teu tema. Então, você vai fazer uma atualização. Essa atualização, ela tem que ser feita com a mesma estratégia de busca, tudo igual, né? Nas mesmas bases de dados e tudo. Então, você replica tudo de novo, para ver se saiu alguma publicação recente do teu tema. E você diz, no teu método, no teu trabalho, você vai dizer lá no método, olha, eu fiz a tal, tal base de dados, usei tal estratégia de busca, eu fiz uma busca, a minha busca foi feita em, a última busca foi feita dia 15 de novembro de 2020 e a atualização foi feita em dia 20 de agosto de 2021. Então, você vai dizer para o leitor que você atualizou a sua busca. Então, essa aqui se refere ao item 12, atualizações. novas buscas que foram feitas, novas pesquisas. Você pode também ter feito um alerta, né? Ter feito um alerta. E aí, o alerta te sinalizou um artigo lá, bacana, em fevereiro. Puxa, eu vou incluir ele. Então, no teu método, você vai dizer que você colocou o alerta em tal base de dados e que você, por conta disso, teve mais dois artigos que foram incluídos na sua revisão de literatura. Revisão de literatura, nós estamos falando aqui. Lembrando que o Prisma S, ele é um instrumento que orienta, né, como realizar uma boa pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é uma etapa da revisão sistemática. Então, aqui já falando, então, das datas das pesquisas, então, você vai colocar a data que ocorreu a última pesquisa e a data da pesquisa inicial. Então, no caso aí que eu dei o exemplo, novembro de 2020 e agosto de 2021. Então, isso vai contar no seu trabalho. E, terminando, o Prisma S, então, eles são 16 itens, né, ele coloca a revisão por pares. Então, na revisão sistemática, todas as etapas da coleta de dados é feita em pares, de forma independente. Então, a revisão sistemática, a gente trabalha sempre em equipe, por conta desse trabalho braçal que requer, né, para poder atender aos rigores, né, aos critérios da pesquisa. E, aqui, ele também está falando, né, dessa, tem uma, tem essa declaração de diretriz de revisão por pares e tem várias, a estratégia de busca seja revisada por um pesquisador experiente e especialista. Então, aqui, ele está recomendando, né, aquilo que eu já falei lá naquele item inicial, quando ele fala da estratégia de busca, que o ideal é que essa estratégia de busca seja feita por um profissional capacitado, né, e aí o bibliotecário é considerado esse profissional ou um pesquisador experiente que trabalhe com isso. Eventualmente, alguns pesquisadores têm essa, esse know-how, né, de fazer estratégia de busca. Então, ele recomenda que isso seja feito, então, por um profissional adequado. O gerenciamento de registro, aqui, ele não está recomendando nessa revisão por pares, só para esclarecer, como eu comentei, na revisão sistemática é uma obrigatoriedade, é obrigatório que toda a etapa de busca, de seleção dos artigos, seja feita por dois revisores independentes. Então, todas as bases de dados, a primeira vez que eu olho os artigos, eu olho por título e resumo. Então, vamos dizer que uma base de dados deu 500 artigos, na outra base de dados deu 1.000, na outra deu 150. Então, cada revisor, cada pesquisador vai olhar de forma independente essas bases de dados e vai olhar aqueles artigos e ver se ele é incluído ou não é incluído, a partir dos critérios de elegibilidade que foram definidos no estudo, tá? Isso eu estou me referindo à revisão sistemática. Gerenciamento de registro. Então, ele coloca que eu vou ter daí uma figura, que eu já vou mostrar para vocês na sequência, aonde eu vou mostrar o número de estudos localizados por base e o total de estudos que foram localizados, tá ok? E aqui a tradução, eu cheguei a ver, mas é que aqui ele se fala das duplicatas. Então, como eu utilizo várias bases de dados, obviamente que uma base de dados, muitas vezes, está em várias plataformas. Vamos pensar no Inbase, na Web of Sites. Então, ela está em várias plataformas, a mesma base. Então, obviamente que vai duplicar, né? Então, o mesmo artigo pode ser encontrado em várias bases de dados. Então, normalmente, essa exclusão dos duplicatos, dos artigos que estão duplicados, triplicados, enfim, podem ser feitos manualmente, não é recomendado. Hoje, a gente tem vários softwares que fazem essa exclusão dos artigos duplicados. Então, o Mendeley, o EndNote, o Rayan, são alguns deles, né? Esse Rayan, a gente vai começar a utilizar agora no meu grupo de pesquisa, com o meu grupo de orientando. estudos, ele é uma plataforma que permite que os revisores acessem a plataforma e façam a seleção dos estudos de forma independente. Então, ele já possibilita que isso seja feito, ele já compara, daí, ao final, se foi, se os dois revisores incluíram e excluíram os mesmos artigos. E aí, no caso de dúvida, em que não se encontra o consenso, se o artigo entra ou se o artigo não entra, dentro da revisão, um terceiro revisor é que define isso. Então, vencemos o nosso Prisma S, que era o nosso grande desafio de hoje, e ele está bem detalhado dentro do artigo que eu sinalizei lá no começo para vocês, que eu apresentei. Aqui eu trouxe uma explicação sumarizada, mas no texto original, ele vem detalhando cada aspecto desses, ok? Então, aquela forma de apresentação que eu comentei com vocês é dessa forma aqui. Então, eu vou dizer quantos artigos foram identificados, em quais bases de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4.514 artigos no total, teve 505 da Medline, 3.296 da Inbase, e aqui eu estou usando o próprio exemplo que estava já no próprio artigo, tá? Quando eu utilizo uma estratégia de busca bem feita, normalmente eu vou ter números menores aqui. Quanto mais apurado e minuciosa a minha estratégia de busca, eu vou ter uma busca mais precisa e, portanto, com menos número, né? Números menores. E aqui também ele coloca outras plataformas, e aí ele coloca, né? Guidelines, coloca os trials, clinical trials, e essa outra sigla ali, né? Outras bases de dados. E aí ele coloca aqui os duplicados, ó. Depois de tirados os duplicados, você vira, eram 4.514. Tirando os duplicados, virou 4.085. Então, esse desenho aqui seria para uma revisão de literatura, para utilizar uma revisão de literatura. Que é aquele capítulo do trabalho de qualquer mestrando e doutorando que sempre tem, tá? Então, o Prisma S, ele é bastante útil para vocês, em qualquer trabalho científico, eu acho que é um, né? A gente da área acadêmica deveria passar a revisão, fazer essas revisões de literatura, esses capítulos dessa forma. Eles se tornariam mais passíveis de publicação e ficariam mais organizados, mais bem descritos. Vamos falar, então, um pouquinho ainda, enquanto temos um pouco de tempo, sobre o diagrama de fluxo Prisma. Bom, o diagrama, ele tem várias extensões. Então, uma delas é para revisões sistemáticas, que incluíram pesquisas de banco de dados e registros apenas. A outra é para revisões sistemáticas, que incluíram bancos de dados e outros registros. E essas duas aqui de baixo, elas se referem a revisões sistemáticas de atualização. Então, são aquelas revisões sistemáticas que já aconteceram, né? E que vão ser atualizadas. Dentro da Cochrane, na medida que você registra uma revisão sistemática dentro da Cochrane, você pode ficar com aquela revisão sistemática para sempre lá. Porque quando ela vence, né? A cada dois anos ela vence. E aí você precisa fazer uma nova busca e atualizar aqueles achados. Então, você tem uma pesquisa que é viva, né? Ela nunca acaba. E isso é uma característica bem importante dessas plataformas. Então, aqui nós temos, na verdade, né? Esses quatro tipos. Eu vejo que é possível se utilizar essas extensões em outros tipos de estudo, mas não sei se é tão relevante, se é tão necessário. Elas são destinadas mais especificamente para as revisões sistemáticas. Eu já publiquei revisões integrativas, onde eu usei o fluxograma do Prisma. Então, não vou negar, eu já fiz isso. Revisões integrativas, que é uma revisão bibliográfica um pouco mais organizada, que eu publiquei em periódicos científicos e eu utilizei o fluxograma Prisma. Então, ele é passível de uso, mas ele foi feito para revisões sistemáticas. Tanto que vocês olharem aqui o título, né? Ele está dizendo ali. Mas ele é passível de uso. Então, aqui nós temos o fluxograma novo, né? Eles mudaram de configuração, eles mudaram de forma. Ele está bem diferente do que era o inicial, tá? Do que era o Prisma 2015. Então, se vocês jogarem Prisma, vai vir no Google, lá vai vir a versão antiga. Então, se vocês forem utilizar, ou vão no site do Prisma, ou vão nos artigos do Prisma para pegar a versão nova, tá? Do fluxograma. Então, tem esse fluxograma aqui, que é para revisões sistemáticas de apenas um registro, tá? Daí aqui tem de outros, então ele tem, né? É mais amplo. E esse aqui é o que está também no artigo publicado, tá? Então, ele tem uma outra configuraçãozinha. Então, nós temos ali, eu não apresentei todos os tipos, mas eles têm uma variação, porque são quatro, né? Então, são quatro tipos de fluxograma, de acordo com o tipo da revisão sistemática. Dois são para revisão sistemáticas iniciais, e dois para atualização. Quando envolve um tipo só de base de dados, ou que envolve outros tipos de bases de dados. Então, quando ele está falando de outros tipos, é que envolve, por exemplo, registros, envolve as coisas de anais, de eventos. Então, vai além das bases de dados, tá? Então, eles têm esses fluxogramas. Eles criaram também esse pacote Prisma 2020, então, que é um site que você acessa. Eu acho que ele está no artigo também, se não me engano. Se não, ele está dentro do site do Prisma. Agora, estou já um pouco confusa. Por onde que eu acessei ele. E ele é um software que me possibilita usar o fluxograma do Prisma e adaptar ele. fazer edição nele, tá? Então, ele também é gratuito, você consegue baixar, consegue fazer e adaptar o fluxograma do Prisma. O diagrama ali do Prisma, certo? Então, vamos para a lista de verificação do Prisma. Já estou caminhando para o fim, tá? Vou passar mais rapidinho agora. A lista de verificação do Prisma, então, ele tem uma versão que é o checklist propriamente dito. E tem uma versão expandida que tem a explicação. Esse, a lista de verificação do Prisma, ele se destina às revisões sistemáticas. Então, ele é específico para quem vai fazer uma revisão sistemática reportar. Como eu já falei lá no início, ele não é um referencial teórico de revisão sistemática. Ele é apenas uma ferramenta que diz como que uma revisão sistemática deve ser relatada, tá? Ele não garante qualidade da revisão sistemática. É simplesmente uma ferramenta que auxilia o relato da revisão sistemática. Para o referencial teórico, né? A base teórica de uma revisão sistemática, Eu vou ter os handbooks, seja da Cochrane ou os handbooks do Instituto Jonah Briggs, Que dão, então, uma orientação teórica de como realizar uma revisão sistemática. Nós temos um outro instrumento, o Amster, que faz a avaliação da qualidade metodológica da revisão sistemática. Hoje, nós estamos só falando do Prisma, então, o Prisma, ele é um checklist de relato. Então, ele tem uma versão expandida, sim, Onde ele tem toda uma explicação relacionada à revisão sistemática. Como que ela deve ser relatada? Desde o resumo até as considerações finais. Então, ela tem uma estrutura peculiar, ela tem uma estrutura distinta, né? E um rigor bastante detalhado. Então, um rigor metodológico bastante detalhado. Ele vai passando por vários itens. Aqui já é a versão, ali é a versão expandida, então, que eu comentei, que daí tem a explicação. Então, ele tem um texto maior que explica cada item. E nessa versão mais enxuta, ela tem, então, só os sub-itens, sem a explicação. Então, na versão original, no Prisma 2009, eram 26 itens. Ele continua com 26 itens e foram incluídos mais 42 sub-itens. Eu não cheguei a comparar os dois instrumentos para ver se esses 26 itens permaneceram iguais ou não. Mas permaneceu a mesma quantidade e eles foram criados sub-itens, então, onde traz um refinamento, um detalhamento do instrumento. Esse instrumento vem sendo construído há bastante tempo. Foram chamados mais de 100 pesquisadores do mundo inteiro. Não sei quantos responderam. Daí foi feito várias etapas de refinamento. E daí foi mandado para mais um bando de gente, que daí até chegar nessa versão que está aí, a versão de vocês. Esses processos de construção desses instrumentos são bem detalhados. Envolve pesquisadores renomados do mundo inteiro. E é feito com bastante critério. Então, ele é um instrumento que a gente pode confiar. É óbvio que nada é 100%, mas ele dá o norte, né? Então, esses tipos de instrumentos são usados muito por editores, né? Quando a gente vai publicar uma revisão sistemática, eles já exigem, por exemplo, que esteja de acordo com o Prisma. Muitas vezes, quando eu vou para a revisão sistemática, para a banca de revisão sistemática, eu pego o Prisma e avalio o trabalho, a tese, doutorado, a dissertação da pessoa, pelo checklist. E já vou dizendo, ó, faltou isso, faltou aquilo, em cima do checklist. Normalmente, eu uso os dois instrumentos, o Prisma e o Amster, para avaliar quando eu sou convidada para a banca de revisão sistemática. Vamos ver aqui, aqui, ó, esse instrumento é bem grande, então, esse aqui é o checklist versão resumida. Todos esses itens são necessários para uma revisão sistemática. Aqui também eu tenho uma outra tecnologia de apoio, da lista de verificação do Prisma, então, o checklist está aqui, eu posso entrar e vou preenchendo em loco. E vou avaliando o meu estudo, é uma ferramenta auxiliar aí para fazer a avaliação das revisões sistemáticas. Aqui é a versão 2015, que foi publicada em português, né, na revista de epidemiologia. Ela já não está mais válida, então, só tomem cuidado, né, para não utilizar, porque daí nós temos a versão toda 2020, que já está atualizada. Ainda eu vou passar o resumo para vocês, tem um Prisma Resumo. Então, no Prisma Resumo, aqui ficou, não achei que ia ficar tão pequeno, eu vou botar a tela cheia para eu poder visualizar melhor. Então, no Prisma Resumo, é a mesma coisa, ele é direcionado para revisão sistemática, mas é óbvio que ele pode ser utilizado para vocês reportarem. Vocês não vão usar todos os itens, mas, por exemplo, essa revisão de literatura que vocês vão fazer, utilizando o Prisma S, vocês podem fazer o resumo dessa revisão de literatura, utilizando esse Prisma Resumo, né. Não são todos os itens que vão ser contemplados, mas você pode utilizar, né, uma parte desses itens vão ser adequados. Então, ele coloca aqui, ó, que identifique no relatório como uma revisão sistemática. Vamos dizer que vocês estejam fazendo uma revisão de literatura, uma revisão integrativa, um outro tipo de revisão, você pode nominar. Então, você vai colocar lá o tema do seu estudo, vamos dizer, tecnologia de gerenciamento de dados. E aí, você vai colocar dois pontos, uma revisão de literatura, ou uma revisão integrativa, enfim. Aí, ele coloca os objetivos, então, ó, forneça uma declaração explícita do seu objetivo, é aquilo que já é meio que padrão, né, dos resumos. No método, ele vai pedir que você descreva os critérios de eleição, quais foram os critérios de inclusão. Então, você queria incluir artigos que tratassem da tecnologia de gerenciamento de dados utilizado em empresas da área metalúrgica. Então, né, vamos dizer que esse seja o seu foco de estudo. Aí, você vai descrever isso. Quais foram as fontes de informação? Então, aquilo que o próprio Prisma S já fala lá. Então, quais foram os bancos de dados que foram utilizados? Quais foram as plataformas? Então, ele vai dizendo para você citar isso aqui. Risco de parcialidade, especifique-se os métodos usados para avaliar o risco de viés dos estudos incluídos. Aqui já entra dados específicos da revisão sistemática. Síntese dos resultados, especifique os métodos usados para apresentar e sintetizar resultados. Aqui também já começam as etapas da revisão sistemática. Aqui mais alguns itens do resumo. Aqui ainda está o resumo. Aí, dos resultados. Os estudos incluídos, ó, forneço o número total de estudos incluídos. E os participantes. E resumo as características dos estudos relevantes. Então, se foram 20 artigos, né, você vai dizer que foram encontrados 2.500 e que virou 20. Que você incluiu os 50. A síntese dos resultados. Como é que, o que você achou a partir do objetivo que você estabeleceu lá no início. As limitações daquilo que você encontrou, né, dos trabalhos que foram incluídos. Um breve resumo das limitações. A interpretação dos resultados. Se houve financiamento. Se a pesquisa foi registrada, isso também vale para a revisão sistemática, né, se você teve algum registro prévio. Então, esse prisma, ele é direcionado para resumos, tá? Especialmente de revisão sistemática, mas ele pode ser utilizado de forma adaptada para algum outro tema. Quando eu falo para vocês em revisão sistemática, a revisão sistemática dentro da... Ela é padrão ouro, é considerada padrão ouro de pesquisa, tá? Então, a revisão sistemática, ela está aqui nessa pirâmide de níveis de evidência. Ele é o estudo que melhor representa, né, que produz uma evidência, é a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Depois disso, vem a revisão sistemática de outros tipos de estudo e depois vem os ensaios clínicos randomizados. Então, a revisão sistemática dentro da área da saúde é considerada padrão ouro na produção de evidências. E, quando eu venho aqui para baixo, né, então, a revisão sistemática de opinião, ela está na opinião dos experts, né? E a opinião de experts é considerada a pior, né, a pior evidência, né? Então, os relatos de caso, por exemplo, ele é... O relato de caso é a opinião de um profissional em relação àquele caso específico. Então, ele é uma evidência de muito baixa qualidade. Ele vai estar nessa linha aqui de baixo. A revisão sistemática, obviamente que aqui eu vou entrar considerando a questão da qualidade da evidência, mas ela está, é considerada no top dessa pirâmide. É considerada a melhor... A melhor... A melhor evidência produzida através de estudos científicos. As guidelines internacionais que preconizam tratamentos, que preconizam diagnóstico, são feitas, a grande maioria, baseada em revisões sistemáticas, produzidas a nível mundial. Só para vocês entenderem, né, a relevância da revisão sistemática. Como eu já falei, né, essas agências internacionais, não são só essas que trabalham, mas são essas que eu estou mais familiarizada, né, e são as mais populares a nível internacional, que é a Colaboração Cochrane e a Jonah Briggs. A Colaboração Cochrane, como eu já comentei, ela está mais direcionada para a área da saúde, mas não há nem impedimento que você utilize o referencial deles. O referencial deles é aberto, né? Você pode utilizar o Handbook da Cochrane e não registrar nela. Da mesma forma, o Jonah Briggs, né? Eu posso utilizar o Handbook da Jonah Briggs e não necessariamente registrar a minha pesquisa dentro do centro de estudos dela. As duas... Essas duas entidades, elas têm representações no Brasil. Então, nós temos uma Colaboração Cochrane Brasil e temos um Instituto Briggs também no Brasil. São universidades públicas aqui do Brasil que representam as duas em São Paulo, que representam essas entidades aqui no Brasil. O Prospero é uma entidade que faz registro de revisão sistemática, ela é da Universidade de Newark. As revisões sistemáticas, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Tem várias entidades trabalhando com isso, muitas da área da saúde, mas também tem de outras áreas, também trabalhando. Pessoal da fisioterapia, educação física, a medicina é campeã, mas a enfermagem... A educação vem começando a trabalhar também com a educação baseada em evidência. Tem uma linha bem forte na área da educação, já trabalhando com a prática baseada em evidência. Eu tinha uma aqui de arquitetura, engenharia, engenharia de software. Área de gerenciamento, uma de coaching. Então, tem muitas já outras áreas de conhecimento trabalhando com revisões sistemáticas. Eu não sei se essas revisões sistemáticas seguem padrões internacionais, mas estão aí nos títulos, né? Para já ir encerrando a nossa conversa e dar um tempinho de a gente tirar algumas dúvidas, nós temos alguns tipos de revisão de literatura, tá? Então, revisão integrativa, narrativa e outros tipos de revisão. Bibliográfica, revisão sistemática de literatura, mapeamento sistemático de literatura, revisão bibliográfica, sistemática integrativa e etc. Esses termos que eu achei aqui, eu não inventei, não. Eu achei eles publicados. Então, tem muita coisa publicada. E isso que está aqui não é revisão sistemática, segundo esse referencial internacional, tá? Vocês vão encontrar revisões sistemáticas publicadas na União Nacional que se dizem revisões sistemáticas, mas não são. Então, tem algumas revistas que aceitam, mas isso já está meio que encerrando. Mas ainda há, entende? Então, é um esclarecimento que eu faço. O lugar do qual eu falo é a partir do referencial internacional de revisão sistemática. Então, muitas revistas até bem reconhecidas eventualmente publicam essas revisões aqui com esse nome de revisão sistemática. Então, é um desconhecimento dos revisores. Nós temos vários referenciais de revisão integrativa. Eu tenho utilizado a revisão integrativa. A enfermagem tem bastante artigos publicados que orientam esse tipo de pesquisa. É um tipo de pesquisa que tem seis etapas, mas ela não é tão detalhada e tão criteriosa quanto a revisão sistemática, mas ela traz uma certa organização para a tua busca. Eu já publiquei várias revisões integrativas feitas nesse formato mais organizado, que tem um referencial que orienta. Então, as seis etapas da revisão integrativa, a revisão sistemática é um pouco maior que essa, mas também inclui esse, só que todos têm um rigor metodológico maior. O que normalmente eu gosto de utilizar é o GANON, que é de 1987. Ele é meio que o precursor dessa revisão integrativa. eu acabo utilizando ele porque ele é a base dos outros. Mas tem vários artigos publicados que apresentam essa revisão integrativa de literatura. Vários periódicos aceitam essas revisões integrativas, feitas com maior cuidado, com maior cautela. Os capítulos de trabalho de vocês, todos poderiam ser uma revisão integrativa, utilizando o Prisma S, e vocês, eventualmente, é bem provável que vocês consigam publicar daí. Tem esse outro artigo, que é um artigo de 2019, publicado nessa revista do Rio de Janeiro, e ela, o autor foi um pouco infeliz, porque ele acaba falando, ele é um guia para realizar uma revisão sistemática de literatura. Então, assim, o que eu sempre digo? Toda a revisão de literatura, toda a revisão integrativa, ela tem uma certa organização. E, como vocês viram ali, a revisão integrativa tem seis etapas, né? Então, tem uma organização. Ela não deixa de ser sistemática na palavra, no conceito. E é isso que o autor coloca no texto. Ela diz assim, ó, um adjetivo qualitativo, né? Então, ele usa a sistemática como um adjetivo qualitativo. Então, se a gente for ver aqui, ó, essas etapas que estão aqui listadas, elas dão uma sistematização para a minha busca, para a minha organização da minha revisão de literatura, da minha pesquisa bibliográfica. Ela dá um norte, ela me orienta, ela sistematiza. Mas o fato de ela sistematizar a minha pesquisa bibliográfica não caracteriza que ela é uma revisão sistemática segundo o referencial internacional. Então, eu achei infeliz que os autores trataram dessa forma. Porque daí cria uma confusão, né? E o autor, claramente, ele entende o que é a revisão sistemática. Só que ele colocou um texto apelativo, enfim, e fez uma explicação. Depois, eu lendo, ele esclarece que o sistemático que ele utiliza é no sentido de qualificar, né? De adjetivar essa pesquisa. Mas acaba criando problemas, eu acho que, assim, no meio científico, em função de criar dúvidas. A revisão sistemática de escopo, que eu já falei lá atrás para vocês, segundo o JBI, é uma versão de revisão sistemática. Então, ela deve ter o mesmo rigor, o mesmo detalhamento. O Prospero e o Equator são, o Prospero, ele é um site também de registro de revisões sistemáticas. Então, você consegue aqui, se você for fazer uma revisão sistemática, você consegue vir aqui registrar. Eu já tive vários estudantes que estavam trabalhando com o tema, quando foram registrar, já tinha. Então, a revisão sistemática na área da saúde, ela está bombando, ela acontece muito. Então, se a gente tem um tema de interesse, a gente tem que sair na frente e já registrar. Eu tenho, acho que, umas 10 revisões sistemáticas registradas aqui dentro. No começo, a gente não registrava, porque achava que era muito difícil, depois a gente aprendeu a usar, e não tem nenhum mistério. O template do Prospero é bem simples, você preenche, publica em inglês, tem que ser em inglês, mas ele é bem simples de fazer, e não é nada complexo, e você garante aí a sua publicação. Todos os registros que são feitos na COCA e no JBI vêm para o Prospero também, automaticamente. Então, ele é um registro universal, né, de revisões sistemáticas. Aí, ele tem toda uma orientação, todo um protocolo para ser feito. O Equator, ele é um, ele é também uma entidade internacional que faz orientação de vários tipos de pesquisa. Eu acho que vale a pena vocês, eventualmente, que estão se envolvendo, mestrandos, doutorandos, que querem trabalhar com pesquisas de qualidade, dá uma pesquisada, eu não domino tudo que tem aqui dentro desse Equator, mas ele tem muito material e tem ferramentas para pesquisas qualitativas também. Então, de repente, ele pode ser, ter um instrumento que oriente vocês a fazer algum tipo de pesquisa. Então, essa é uma iniciativa internacional, ela melhora a confiabilidade da pesquisa e tem vários relatórios aí disponíveis para vocês, tanto para relato como para pesquisa. Então, ele tem uma diversidade, né, para cada método tem um ou mais instrumentos, né, de relato, a grande maioria, mas tem também de qualidade metodológica de determinado método. E tem de pesquisas qualitativas, então, valeria a pena vocês darem uma olhadinha para ver se, de repente, alguma pesquisa que vocês estão desenvolvendo se enquadraria nesse referencial. O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Eu sei que foi bastante coisa, mas fico aberta aí às perguntas, comentários e outros esclarecimentos. Muito obrigado, professora. Aprendemos muito com as colocações da senhora. Foi uma palestra bem extensiva mesmo, bastante conhecimento que com certeza vai agregar muito na vida científica de todos nós. Temos, sim, algumas perguntas. Eu vou passar a lê-las, então, aqui, rapidamente, para a gente aproveitar os últimos minutinhos aqui. Deixa eu localizar. A primeira pergunta da Graziane, ela foi até respondida aqui no chat, mas convém a gente reproduzir por voz para que o pessoal do Facebook também tenha a resposta dela. Então, ela perguntou assim, sendo necessário mais de uma pessoa para realizar a revisão de evidências, revisão por pares, para definir-se um artigo, entra ou não em uma revisão sistemática, então, em uma tese de doutorado, nenhum ou nenhum estudante pode realizar a revisão sistemática. Ele está pensando que é um estudante realizando a tese, escrevendo a tese ou a dissertação. Então, ela está perguntando se acaba não sendo inviável para um estudante de mestrado ou doutorado fazer uma revisão sistemática, já que ele não vai ter pares. É isso que ela perguntou. Não, no meu grupo de pesquisa, eu tenho já alunos que trabalham há bastante tempo e a gente trabalha em uma equipe de pesquisa. Então, a gente tem um grupo de pesquisa, eu tenho cinco, seis, já tive oito orientandos, e na revisão por pares, um pesquisador, um colega, é o revisor por pares. Então, o pesquisador principal, o mestrando ou o doutorando, faz uma análise dos artigos incluídos, vamos dizer que deu lá 1.500 artigos incluídos na revisão sistemática. O pesquisador, que é o mestrando ou o doutorando, dono daquela tese, faz uma, e o colega faz outra. Então, a gente faz isso tranquilamente. Na nutrição também tem funcionado assim, então é uma equipe de pesquisa, um aprende com o outro, e depois, quando aquele colega que fez o par, às vezes o outro faz, o segundo pesquisador do outro trabalho, e a gente vai fazendo uma cadeia de pesquisa colaborativa. Perfeitamente. Do Facebook também veio uma pergunta. A professora oferece esse mesmo conteúdo na forma de uma disciplina ou de um curso de extensão? Então, nós temos esse conteúdo de revisão sistemática, a gente trabalha em duas disciplinas dentro do programa de pós-graduação, nós temos duas disciplinas que trabalham a revisão sistemática, mas fica aí o tema prisma. Eu nunca trabalhei da forma que eu trabalhei aqui hoje com vocês, eu sempre trabalhei ele com uma ferramenta mais curta, então, dentro das minhas aulas de revisão sistemática, eu uso quatro, cinco slides, né, e utilizo essa ferramenta mais como uma parte prática, onde o aluno pega essa ferramenta e vai ver se um artigo encontrado é ou não é uma revisão sistemática. Mas eu nunca trabalhei ele dessa forma que eu não trabalhei com vocês, né? Então, o meu domínio maior é da revisão sistemática propriamente dita, eu já fiz várias palestras, várias aulas em vários locais, mas eu não tenho nenhum curso estruturado nesse formato. A nível nacional, a gente tem muita coisa disponível, a USP e as duas entidades que trabalham com revisão sistemática no Brasil, a COCA e o JBI, eles têm a nível nacional, uma entidade brasileira, e eles oferecem cursos regulares. que bom. A Graziane, ela fez uma complementação da pergunta dela anterior, então, outra dúvida, professora. Qual a diferença entre revisão sistemática e revisão sistemática de literatura? Eu sempre achei que era a mesma coisa. Tem alguma referência que explica detalhadamente essas diferenças? Então, nessa minha apresentação, ela tem essa distinção e tem vários referenciais teóricos que estão. Então, foi aquilo que eu falei lá no início, então, a revisão sistemática abre aspas e fecha aspas, a revisão sistemática no conceito internacional, ele se refere a essa revisão sistemática mais rigorosa, que tem um handbook, então, são livros que você folheia trocentas mil páginas para poder fazer uma revisão sistemática. É bastante complexo. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando porque eu vivencio, eu faço revisão sistemática há mais de dez anos e eu não domino a revisão sistemática. eu conheço mais um tipo, são vários tipos de revisão sistemática. Como eu comentei, quando eu fui convidada na banca de nutrição para fazer banca de uma revisão sistemática de prevalência, eu tive que estudar, porque o que eu trabalho é a efetividade, é um tipo. Então, ela tem uma complexidade, são handbooks grandes, são capítulos grandes, 30, 50, 100, você viu que aquele handbook da JBI tem 400, quase 500 páginas. Então, assim, falando sobre revisão sistemática, então, ele tem um referencial teórico denso e complexo. A revisão integrativa, a revisão de literatura, que eu coloquei aquele slide lá no final, a revisão, eles têm uma estrutura, eles são, entre aspas, organizados, são sistematizados, mas não se caracterizam, abre aspas, fecha aspas, como uma revisão sistemática no conceito internacional. Então, há uma distinção conceitual claríssima, se a gente vai para o referencial teórico internacional, de uma revisão sistemática para uma revisão sistemática de literatura, como muitas vezes é utilizado aqui. é bem distinto. E aí, eu de novo esclareço, no referencial internacional, revisão sistemática, segundo esses órgãos internacionais, ele tem um rigor científico distinto, muito diferente, muito diferente, mesmo do que é uma pesquisa bibliográfica, do que é uma revisão integrativa, do que é uma revisão de literatura, é bastante distinto. Tá certo, obrigado. No Facebook, também temos mais uma pergunta aqui. Qual o tipo de análise é o mais apropriado para a revisão sistemática? Que tipo de análise? Então, assim, a revisão sistemática, ela tem um método, um método bastante descrito e detalhado. Então, essa análise, que ela está, eu nem sei o que responder, porque vai depender muito do tipo de estudo que eu vou incluir. Então, se eu estou pegando uns ensaios clínicos randomizados, eu vou ter um tipo de resultado, que é mais numérico. E aí, eu vou ter uma análise que vai ser descritiva, eu vou apresentar esses resultados e vou ter dados numéricos. E aí, me possibilita fazer análises estatísticas, por exemplo, como uma meta-análise. Se eu tenho um tema de estudos observacionais ou de um tema, por exemplo, da percepção ou um tema de qualidade de vida, um tema mais qualitativo, eu vou ter resultados mais qualitativos. e eventualmente a análise vai ser mais descritiva. Então, a análise da revisão sistemática vai depender muito do tipo de revisão sistemática que eu estou desenvolvendo, do tema que eu estou desenvolvendo, se ele é mais qualitativo ou quantitativo. Então, essa análise, ela vai estar descrita no referencial teórico do tipo de revisão sistemática que eu estiver desenvolvendo. Certo. Temos uma outra pergunta aqui, do Anderson. existe alguma plataforma de registro de RSL, eu acho que revisão sistemática de literatura, em ciências sociais aplicadas? Então, o Prospero, a Colaboração Cochrane e o JBI, eles fazem registro de revisão sistemática, que é, segundo esse referencial internacional, que tem esse rigor científico, esse rigor metodológico mais detalhado, que hoje eu nem entrei nele, porque é um tema à parte. Eu trabalho revisão sistemática em quatro horas e faço um voo panorâmico pelo tema, pela complexidade. Então, agora, eu desconheço alguma plataforma que faça registro de revisão de literatura, de revisão sistemática de literatura, porque daí eu estou falando de uma pesquisa bibliográfica, então, com certeza, eu desconheço, não sei se tem, mas eu acredito que não tenha. A Elaine aqui, ela parabenizou pela palestra e perguntou também, gostaria de saber se o Google acadêmico não é recomendado para revisão sistemática, ele não puxa os trabalhos de outras bases de dados? Então, não há nenhuma contraindicação de se fazer, muito pelo contrário, as regras da revisão sistemática orienta que você faça a busca em várias bases de dados, o maior número possível para poder a sua busca ser mais abrangente possível e resgatar todos os artigos que podem ser incluídos na sua revisão, porque na revisão sistemática você quer buscar tudo aquilo que tem publicado sobre aquele tema em questão, então você faz uma busca no mundo sobre aquele tema, a grande maioria das revisões sistemáticas são assim, então você busca tudo o que tem publicado no mundo sobre aquele seu tema, então você quer pegar tudo, então eles recomendam dentro das normas da revisão sistemática, do método, que você busque literatura cinzenta, então eles recomendam que você busque em anais, de eventos, em bases de dados, dissertações e teses, e o Google Scholar puxa muita coisa de vários lugares, além das bases de dados, eles também puxam coisas de literatura cinzenta, como base de dados de anais, ele é bem amplo, então é recomendado sim que se faça não só nesse buscador, mas em outros, que pode eventualmente resgatar algum artigo que você eventualmente teria perdido. Tá certo. A Maria aqui fez um comentário e posteriormente uma pergunta também, ele escreveu assim, algumas revistas quando enviamos revisão integrativa ou scoping com utilização de fluxograma Prisma, pedem para colocar no método, outras para colocar no resultado, porém a JTBI, por exemplo, orienta para scoping, review e resultados. Tendo em vista todo o conteúdo que a professora apresentou, inclusive por ele não ser um método, poderia esclarecer com sua experiência na temática, poderia esclarecer com a sua experiência na temática? Acho que esclarecer a diferença de opinião entre os periódicos, né? Aí depois ela tem mais uma pergunta também. Hoje, se eu for fazer uma revisão de literatura ou scoping review, é ideal utilizar o Prisma, Prisma S, ou o resumo 2020? Então, nós temos que fazer aqui um esclarecimento. A scoping review, segundo o Jonah Briggs, é uma revisão sistemática. E, portanto, ele tem um rigor metodológico, um rigor metodológico, né? Então, se você pegar o JBI lá, o handbook da JBI, vai ter um capítulo lá só da scoping review. E aí tem todo a diretriz, o método descrito lá do que deve constar numa scoping review. A scoping review não é uma revisão de literatura. Se eu for fazer uma scoping review segundo o referencial teórico da Jonah Briggs, eu vou ter que utilizar o fluxograma Prisma, porque é uma obrigatoriedade, tá? O que diferencia uma scoping review de uma revisão sistemática é o objetivo. Na scoping review, são temas em que eu não tenho estudos mais detalhados e eu vou ainda sumorizar a evidência sobre um tema. Eu vou dar um exemplo. Uma aluna minha, ela foi pesquisar uma ferramenta de quedas, o STAGE, que é uma, do CDC, ele é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que o CDC dos Estados Unidos oferece para quedas de idosos. a gente foi tentar a princípio fazer uma revisão sistemática, mas não tinha como fazer porque não tem quase artigos publicados sobre esse tema e não tinha como avaliar a efetividade desse conjunto de ferramentas, porque não ia encontrar artigos para isso, ele ia ficar uma revisão sistemática vazia, que a gente chama. Então, a gente definiu por fazer uma scoping review. Então, ela buscou, fez uma estratégia de busca ampla, buscou todas as bases de dados do mundo e resgatou, a princípio, todos os artigos publicados sobre essa ferramenta stage. E aí, fez tudo como se fosse uma revisão sistemática. O rigor metodológico, critérios de exclusão, exclusão, revisão por pares, assim, todas as etapas da revisão scopo review. Então, pensando no referencial teórico de scopo review da JBI, vai ter que usar o fluxograma. Agora, aí nós entramos nesse conflito que eu comentei com vocês, né? Na realidade brasileira, eu vou ter, eventualmente, revistas, editores que desconhecem ou, não sei dizer exatamente, desconhecem ou não utilizam esse rigor da definição de revisão sistemática a nível internacional que é reconhecida. e aí vai ter às vezes essa confusão. Então, a gente volta e meia, mesmo em artigos em revistas internacionais, a gente encontra a revisão sistemática que diz no título que é revisão sistemática, quando a gente aplica o checklist Prisma, já nos primeiros itens, ele não é, não se caracteriza como é, como sendo uma revisão, tá? Ok. Temos só mais duas perguntas aqui, então vamos fazer essas duas para encerrar mesmo, tá? porque já atingimos o nosso tempo aqui, o tempo da professora, do Facebook vem assim, abordagem qualitativa, cabe análise de discurso, por exemplo? Eu não domino as revisões sistemáticas qualitativas, quando eu faço uma revisão qualitativa, eu fiz um curso de revisão sistemática e aí foi abordada a revisão qualitativa, eu achei super difícil fazer até mais do que a quantitativa, porque você precisa para fazer uma revisão sistemática qualitativa, se eu vou incluir, porque você não vai analisar análise de discurso, não vai caber dentro de uma análise qualitativa de estudos, porque o que você vai fazer numa revisão qualitativa? Vamos dizer que você pega, você poderia pegar, por exemplo, vamos pensar num tema qualitativo aí, a percepção a percepção pós-Covid de pacientes, né, em relação à vida, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar, por exemplo, estudos, vários estudos que analisaram a percepção desses pacientes pós-Covid. Dentre esses estudos qualitativos, pode ter estudos que utilizaram o referencial de análise de discurso. E aí, eu vou ter que juntar, por exemplo, o outro usou um outro referencial de análise, fenomenológico, o outro usou análise de discurso. E aí, eu vou ter que pegar esses trabalhos todos e analisar a percepção pós-Covid desse grupo de pacientes, de pessoas, enfim, e vou ter que pegar esses estudos todos qualitativos e juntar todos eles e descrevê-los e depois analisar os resultados. Então, eu acho bastante desafiador. Não tem como você, numa revisão sistemática, usar análise de discurso, porque você não vai fazer uma análise nova, você vai trabalhar com os achados. Você vai ter que descrever os achados dos artigos e vai analisar os resultados dos achados daqueles artigos. Você não vai criar uma análise nova, você vai fazer uma análise a partir do que já foi publicado. Vamos dizer que, no final, você teve dez artigos, cinco trabalharam com análise de discurso e cinco com análise fenomenológica. Você vai dizer que os cinco artigos que trabalharam com análise de conteúdo trouxeram como resultado XYZ. A maioria disse que era bom, não esqueceu o COVID, tanto disse tal coisa, então você vai fazer essa análise. Os fenomenológicos disseram que foi muito difícil, que não conseguiram sobreviver, e aí você pode questionar, olha, quem fez os trabalhos que fizeram análise fenomenológica foi mais negativo, os que fizeram análise de discurso foi mais positiva. qual método? Será que, né, você vai daí fazer questionamento em cima dos resultados achados? Não sei se conseguir explicar, porque a coisa é complexa, né, o pessoal faz pergunta complicada para a gente. Tá certo, espero que a última não seja tão complicada assim, então. O Marco Aurélio perguntou assim, gostaria de saber se existe alguma base de revisão sistemática na área de sociologia. Então, se você, eu desconheço, mas se você entrar no JBI, o JBI tem uma biblioteca vasta, você vai encontrar temas de todas as áreas do conhecimento lá. Com certeza tem temas relacionados às ciências sociais, sem sombra de dúvidas, tá? Então, o Jonah Briggs, por isso que eu trouxe ele, porque ele é um referencial que está incluindo profissionais de todas as áreas, porque os handbooks deles são multiprofissionais, eles são direcionados, então tem muito trabalho relacionado à educação, eu estou começando a fazer revisão sistemática na área da educação, é bastante desafiador, porque daí é uma outra lógica, né, então eu estou com alguns temas da área da educação, mas com certeza no JBI, na biblioteca do JBI, você vai encontrar revisões sistemáticas em várias áreas do conhecimento, acho que vale a pena vocês darem uma fuçadinha, eu não dou tempo hoje de mostrar isso, mas se você jogar aí no Google, vai entrar no site, procura a biblioteca e você vai achar temas relacionados. Que bom, então, professora. Bom, em nome de todo o comitê organizador do SIDIP, eu gostaria muito de agradecer a presença da professora Marinelli, afinal de contas ela teve um dia inteiro de trabalho, né, e está aqui conosco agora às 10 horas da noite, a dia ainda não acabou, está acabando somente agora, gostaria de agradecer também a todos os participantes que se dispuseram a assistir, com certeza ganharam muito com isso. Vamos fazer uma enquetezinha só para ver se a apresentação de hoje agregou ou não conhecimento a vocês, esclareceu aí. Pois não, mas agora... Estou me endorando feliz ou triste. Então, respondam lá, gente, professora... Já está indo lá 45, 47, 50, de despedida para quem está aqui na... Eu queria uma... No bate-papo público aí uma palavrinha para... Como é que vocês... Como é que vocês viram aí o momento de hoje? É, foi 60, ninguém não, então está ótimo. Então, valeu de alguma coisa, estou feliz. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em compartilhar com vocês, apesar do trabalho imenso que me deu, por ser tudo fresquíssimo saído do forno, então tive que construir tudo do zero, mas estou muito feliz em compartilhar com vocês. Isso, para muito mais benefício nosso, na verdade, né? Temos uma informação hiper atualizada. Sim, 2021, fresquíssima. Que bom. Eu gostaria de relembrar todos os participantes que o certificado de participação nessa palestra vai ser conferido mediante a resposta correta do formulário que nós passamos no começo e que, generosamente, alguém já colou novamente aqui para nós o caminho, foi o... Perdi aqui o nome da pessoa, o Anderson, né? O Anderson já colocou para nós o formulário. Então, por favor, atenção na hora de responder as duas palavras secretas. a primeira já foi revelada e a segunda eu vou revelar agora mesmo. A segunda palavra é análise. Análise, por favor, muita atenção. Se responder errado lá, não vai receber o certificado, não vai ser considerado o comparecimento, tá? Então, por favor, atenção. A primeira palavra, ela já foi revelada. O vídeo vai estar disponível lá no Facebook. Para quem não conseguiu pegar no comecinho, pode ver o vídeo gravado no Facebook que já no começo da palestra a palavra, a primeira palavra está revelada lá. O questionário, ele vai ficar disponível por 24 horas a partir de agora. Então, se alguém deseja assistir toda a palestra de novo ou parte dela e só depois responder, tem 24 horas para fazer isso ainda, tá? Não tem tanta pressa aqui, não precisa tentar responder agora mesmo, precisa de uma afobação nesse sentido. Vai ficar disponível por 24 horas a partir de agora, somente amanhã que nós vamos fechar a resposta desse questionário. Tá certo? Bom, então, nesse momento eu agradeço a todos, eu declaro encerrada a sessão de agora. A transmissão no Facebook pode ser interrompida também, até para ficar disponível para todos acessarem lá. Novamente, agradeço a professora, desejo a professora e a todos nós aqui uma ótima noite. Muito obrigado a todos vocês e espero revê-los em mais uma sessão do SIDIP 2021. Até logo. Obrigada, Marinelli. Excelente. Excelente. Muito obrigada, amiga. Show de bola. Boa noite. Que bom. Tomara que tenha agregado aí para vocês. Parabéns, Marinelli. Obrigada, Glauco. Um abraço. Tudo de bom para você. Igualmente. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. E a gente se fala, tá, Marinelli? Tá bom, vou te mandar a apresentação daí, tá? Sim, aí eu compartilho.